Bom dia, bom dia, bom dia, hoje é sábado, olha só meu grudinho, eles estão acordados, eles ficam ali assistindo quando o senhor acorda mais tarde um pouquinho, ai eu fazia muito tarde ontem, é, bom dia amor, aí eles acordaram, a gente fica ali assistindo um pouquinho pra não deixar a mamãe acordada, olha que bonitinho, então eu vou mostrar um pouquinho do sábado pra vocês, tá, o que eu faço, a rotina é diferente daquela outra que eu já mostrei, aquela uma, a sarinha tava dormindo, então eu deixei o quarto pra arrumar depois, né, mas quando todo mundo tá acordado, que agora já é nove, nove e quinze, quando todo mundo tá acordado, aí eu já arrumo toda a cama, já desço, depois é só limpar o chão, tá, então eu vou mostrar pra vocês, olha que gostoso, gostou Tá chorando ou tá rindo? Gudi! Tá chorando ou tá rindo? Gudi! 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 Oi, grudão! Oi, grudão, grudão, grudidão! Grudidão! Tá chorando ou tá rindo, nenenzinho? Gostoso! É tão gostoso ficar assim com ele! Mas é tão gostoso ficar assim com ele! Gudi! Gudi! Acho que ele tá rindo, né? Gudi! 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 Te amo! Gudi! Vai levantar antes que você fica irritadinho, tem que arrumar o quarto, fazer o café da manhã das crianças, tomar banho, antes que você fique irritadinho! Então vamos lá! Vou mostrar! Gostoso! Ai, mas eu tô gostosa! Tô vontade de ficar assim pra sempre, juntinho com você! E o que mais? Gudi! 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 Ah, já deixa! Já vou mandar um beijo pra tia Lê! Manda beijo pra tia Lê! Gudi! Adoro isso! Beijo tia Lê! Manda beijo pra tia Lê! Tio Fá! Tia Yuki! Tia Lê tá aqui, mas a gente faz tempo que não sei ver! Tô morrendo de saudade de você, minha nega! Beijo pro Leonardo, pro tio Elcio, pro Denis, Satoshi! Ai que gostosinho! Que gostosinho! Então vamos lá! Eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço antes que o bebezinho fique irritado! Ah, ontem eu já limpei lá embaixo, então eu só vou limpar a parte de cima! Ontem à noite eu limpei tudo lá embaixo, então hoje eu só vou limpar aqui em cima, tá? E se você é só nosso quarto, banheiro, meu corredor! Ah, meu Gudi vai vindo aqui, meu Gudi! A mamãe vai levantar já! A mamãe vai levantar! Eu vou levantar! Ui, tomara que não tenha saído o peito aqui na bola! Bom dia! Bom dia! Bom dia, prontezas! Eu acho que eu deixei o outro dormido! É linda! A mamãe vai arrumar a cama rapidinho pra gente descer lá pra baixo! Quatro minutos só acordando! É por isso que os vídeos ficam longos, né? E é! Olha a bagunça que eu tenho que arrumar! Porque eles insistem de dormir aqui no quarto com a mamãe! Não quer dormir no quarto deles, sabe? A cama fica lá arrumadinha! Já tá com quase um mês que eles vão dormir lá! Eu vou tirar todo mundo da cama! Vamos levantar, minha gente! Oh, meu Deus! É tão gostoso um nenenzinho em casa, né? Oh, mas é tão gostoso! Meu Deus! E o sorriso desse neném é muito lindo! E o sorriso desse neném gigante é muito lindo! Ai, tá tão sorrisante, tá tão sorridente! Ah, meu Deus! É... Mamãe ama! A mamãe ama! Mamãe ama! A 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 mamãe ama! Eu adoro isso! O que é isso? E a mamãe ama vocês! Ahhh! 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 Gostoso! Moi! Hahaha! E a minha princesinha! Que não quer trocar roupinha pra dormir! Só quer dormir com essa roupinha Gostosa Agora vamos levantar Tem que arrumar tudo aqui Tchau Tchau Aqui a escada Já aproveitando e limpar o corredor Porque eu achei que tava limpo lá embaixo Mas não tá não Tá tudo sujo Oi amor É, eu falei que ele empatou de novo Não já também lavou? Lavou o rostinho dele, filha? Obrigado, meu amor Aí, como eu tava falando Eu não limpo assim Não é aquela faxina geral E por isso mesmo que eu tô limpando todos os dias Eu dou uma limpadinha, sabe? Pra não ficar acumulando muitas bagunças pra mim limpar Por isso mesmo que todo dia eu limpo Porque senão eu não aguento, né? O bebê tá lá em cima chorando Eles estão ali esperando Então assim, eu preciso de fazer tudo rápido, né? Então tem que ser tudo rápido de vulpe Por isso mesmo que eu limpo todos os dias, tá? Porque pra não ficar tudo acumulado Muita coisa acumulada Agora, enquanto o leite esquenta Eu vou lá pegar o Gabriel Vou lá pegar o Gabriel e é tudo junto Correndo Porque senão o leite derruba tudo lá no micro-ondas Esquenta demais E eu já pego o Gabriel Coloco ele lá com a Sarinha Enquanto você vai tomando café da manhã E eu vou tomando banho Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem? Então fica Ó, o Gabriel ele tá bem ali ainda Então ele não tá chorando ainda Então eu vou deixar ele mais um pouquinho lá E vou preparar o café deles aqui Aí enquanto eu dou o café pra eles Eu busco o Gabriel Coloco ele aqui E vou tomar banho Ai, o leite É corrido, é corrido, tá? Aguenta aí A Sarinha já lavou o rostinho do José E já lavou o rostinho dela Tá vendo que ela me ajuda? Ela lavou o rostinho dela E já lavou o rostinho do José Então eu não preciso fazer isso Mas depois que ele comer E ela comer Aí eu amarro o cabelinho E Cuido dele E dentro do cabelo Troca a fraldinha dele Não troquei a fraldinha dele ainda Porque ele sempre faz cocô Assim que ele acaba de comer Leva o seu rostinho Ele sempre faz cocô Depois que ele acaba de comer Então assim não troca a fraldinha Geralmente eu troco a fraldinha Quando ele acaba de comer Fazer o cocô dele Eu dou banhozinho, né? Pega o seu rostinho Pega O meu aqui Eu coloco mais ou menos Aqui A tampinha Que dá mais ou menos Duas colheres Bem cheias de chia Eu coloco aqui E coloco água Aí eu deixo na água Aí eu deixo aqui O tempo de eu tomar banho, né? Quando o cabelo Acabar de tomar banho Depois de dar banho no Gabriel Aí eu tomo meu café Pronto, agora eu vou lá buscar o Gabriel E aí eu vou tomar banho Pra depois dar banhozinho nele Já bebeu tudo? Já comeu tudo? Bebe tudinho, bebe Tá bebendo leitinho Acabou? Acabou? Acabou não Ainda tem mais aqui Acaba de beber Acaba Acabou não Aí depois ele Quer descer já? Já quer descer? Já vou trocar a fraldinha dele Pra mim buscar o Gabriel Aí eu vou trocar Na verdade eu ia lá buscar o Gabriel Mas como ele já quer trocar a fraldinha Agora eu vou lá pegar o Gabriel Não é nada em minha mão Esqueci de lavar a mão Assim eu fico toda apavorada Quando o bebê tá lá chorando Eu podia ter levantado mais cedo Não deixar essa correria assim? Podia, né? Mas hoje é sábado Eu devia levantar um pouco mais tarde, né? Eu levanto cedo Eu faço todos os dias Eu levanto Quando o Gabriel acorda seis horas Eu já levanto Tomo banho Já limpo lá Ah, meu Deus Mas hoje é sábado Eu preciso descansar um pouquinho mais, né? Eu tenho esse direito Ai, parou a musiquinha Com o meu celular Parou a musiquinha Com o meu celular Ah, 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 ah Te amo Que lindo Ah, gelosinho É tão celosinho O quarto já tá arrumado, ó O quarto tá tudo ok, né? Olha, esse aqui é aquele lençol Que eu mostrei pra vocês Aquele capa de edredom Eu adorei Achei lindo Ele é bem grandão Serve como coxa de cama, tá vendo? E quando eu não tiver usando edredom Eu vou colocar só ele na cama Ele é grosso Dá pra cobrir Agora eu vou pegar uma roupa aqui Pra gente tomar banho O quarto tá tudo ok Tudo arrumadinho, ó Eu não consigo ficar numa casa O quarto vai bagunçado Os quartos tem que tá tudo arrumadinho Tá ok Ah, você é Marisa Carvalho Pediu pra mim fazer O tour pelo quarto Então, eu ainda não decorei nada Do jeito que eu mudei, tá? Só coloquei Trocamos de cama Logo, logo tem vídeo aí Mas não decorei nada Eu vou trocar tudo aqui ainda Depois que eu arrumar tudo aqui Eu vou fazer o tour, tá? E agora eu vou descer E vou tomar banho Deixar o Gabrielzinho lá com a Sara E vou tomar banho É aquele banho de 5 minutos Nem 5 minutos dá uns 4 minutos Ai, coisa linda Eu tô acabando de comer, gente Tá, filho Você vai ficar cuidando do Gabriel pra mãe Oi, o Gabelo Oi, o Gabelo Eu vou deixar ele aqui, tá, amor? Oi, amor Mãe tá aqui Tá fome, tá comendo pãozinho Nossa, ninguém Né, pessoal? Saurinha, senta aqui, pertinho dele Tá bom, vou banho Oi, neném A Saurinha aqui Vou lá tomar banho, tá? Fica cuidando deles aí pra mim Vê se o José não vai judiar dela Cuida deles aí pra mim, tá? Vou tomar banho rapidinho Oi, neném Você não precisa chorar Você é muito bebezinho Neném Neném, eu amo Você tá vendo isso aqui? Você é muito lindo Vou tomar banho Não precisa chorar Aqui tô, né, meu bebê Filho O que eu pego do fogo Eu vou curar você aqui É, neném É, neném Calma Você tá caindo? Aí, Bonitinho, você tá vendo? Tá conseguindo ver? Aí, Bonitinho Olha A música aqui E outra música Olha Tu começa a pegar o doido Essa aqui é muito linda Pegar ela, é muito linda Ai, querendo o meu macaque Minha Eu vou ficar muito triste Querendo o meu macaque Essa aqui é muito linda Mas isso aqui também é lindo Eu quero dar um beijinho Meu macaque Não, meu bebê Não, minha vida Limita 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 O que é isso? 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 O que é isso?